Amigos e amigas da Nova TV Calau 14, o telespectador acompanha imagens do nosso repórter cinematográfico Guadeloupe, bem como imagens do nosso repórter cinematográfico Molejão, estamos na rua Moisés Amélio. O telespectador tem imagens dessa moto que subiu na calçada atropelando quatro pessoas. Realmente uma situação triste, complicada, que demonstra mais uma vez a violência no trânsito em nossa cidade. Molejão, situação realmente gravíssima em que é um reflexo de como o trânsito em nossa cidade se encontra violento. Afirmativo Marconi, segundo informações, o motociclista perdeu a direção de sua moto, infelizmente veio invadir a calçada atropelando o pato pedestre. Mais uma vez, o telespectador tem essas imagens, a lixeira foi destruída, a moto bateu na lixeira e acabou parando no Porsche. Imagens da carenagem da moto quebrada, completamente destruída. Molejão, traga maiores informações. É uma moto nova, é uma moto de lançamento, tem pouco tempo de uso, que dificilmente seria uma questão de falha mecânica, Marconi. É uma moto bem nova, nós vemos que infelizmente, pelo que se dá de entender, o motociclista infelizmente perdeu o controle da direção de sua moto, vindo a evadir a calçada. Placa do veículo, LLG 4807, veículo de Nova Friburgo. Realmente é uma situação complexa, estamos na rua Moisés Améli, no centro da cidade, na altura da agência do Bradesco. E essa moto perdeu a direção, acabou atropelando quatro pessoas da calçada. Polícia Militar no local, os versos curiosos também no local, uma vez que o acidente chama bastante atenção, em função de envolver quatro pessoas, quatro vítimas atropeladas. Qualquer um de nós poderia estar passando nesse local e ser vítima desse acidente. De qualquer forma, a gente pede aos motoristas, motociclistas, ciclistas, para que tenham o máximo de atenção no nosso trânsito, observe as normas de segurança, a fim de colocar vocês próprios em segurança e também a terceiros. E é importante explicitar a questão de fazer o check-up pelo menos duas vezes ao ano, que muitas das vezes pode ser um mal súbito, pode ser um infarto, enfim, pode ser algo relacionado a alguma doença que está adormecida no piloto, no motorista, e no momento de mal súbito, perde o controle do veículo, ocasionando o acidente. Pode ser que aconteça isso. Então, por isso que a gente pede aos motoristas, motociclistas, ciclistas, que tenham o máximo de atenção e façam o check-up. Lembramos então ao nosso querido e amado telespectador da Nova TV, que o nosso telefone é 2522-9058, Anote o nosso site www.novatvfriburgo.com.br Lembre-se, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz.